I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui me fala mais uma vez Alda, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento estou trazendo pra vocês aqui o meu Sabre Turbo E agora eu vou mostrar pra vocês o modo muito fácil A qual você colocar mais uma cor aí, show de bola A cor dourada, a cor de ouro aí Então bora aqui consertar o veículo Simplesmente você vai entrar na aba de pintura Você vai colocar em cor principal, que no caso ele tem duas cores Eu não sei se eu escolhi o carro certo, mas vamo lá Você vai em cor metálica e vai escolher a cor bronze, galera Uma vez selecionada a cor bronze Desculpa Escolhemos a cor bronze, você vai voltar Você vai em perolado e você vai achar amarelo corrida E simplesmente vai estar um tom de cor de ouro no seu carro E aí dá pra você tirar um pouco com a sua galera E fazer mais uma cor excepcional aí A qual o Tio Datos está trazendo pra vocês E outros e outros e outros e outros youtubers já trouxeram Pra mim não vir falar aqui que eu copiei do fulano, do ciclano, do bertano, do bertolano Então lembrando que ninguém cria porra nenhuma Todo mundo se copia e se reinventa Então esse fator aqui é pra você colocar o seu carango muito louco Deixar ele com a cor dourada, dar uma diferenciada Pois é que a galera quando sai vídeo a galera toda usa Mas aí é um macete que você vai guardar nessa sua cachola E aí automaticamente você vai conseguir muito êxito aí Nessas cores legais pra você Agora eu vou arrumar na cor secundária aqui O preto não dá muito destaque Que o branco deu mais, mas não fica muito legal Vamos ver qual é aqui Aí vermelho, laranja, amarelo, verde, marrom, rosa Nessas, carma, nascas Bora lá, acho que eu vou deixar com preto mesmo Não, preto não vai ficar legal Acho que eu vou meter Porque o preto não tá preto, né O preto tá com um tom meio marronzinho Então vamos colocar o branco aqui Vamos sair da garagem Lembrando que esse SabeTurbo ele dá respawn na rua Você cata ele na rua aí Equipa do jeito que você quiser Lembrando outra coisa também Que já estamos na versão patch 1.09 E essa cor tava fazendo 1.09 Lembrando também que a Rockstar chupou Uma pica gigantesca Quando disse que ia banir a galera Não baniu ninguém Chupa Rockstar Então Pra mim foi bom Que eu não perdi nem dinheiro Nem tomei ban Então a galera acho que tomou ban Naquele momento ali Foi na hora Os caras não fizeram varredura nenhuma A 1.09 tá rodando lisinho Graças a Deus Todo mundo está aí vivo No bagulho Então como vocês podem acompanhar Aí a cor de ouro Muito louca Tem até um golzinho Que é uma versão Uma edição limitada Um gol turbo aqui Gol bolinha turbo A qual tem essa cor aí Eu vou falar pra você Eu vou dirigir até a garagem agora Vou dar um show de câmera aqui Porque eu sou muito Se essa foca é nice Então Eu vou falar pra você Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Se inscreva Vou estar acompanhando mais e mais vídeos Eu vou falar pra você também Nas redes sociais Arroba BRKS Dato No Twitter BRKS Dato no Skype Facebook.com BRKS Dato E todas as outras Redes sociais Estão aí na descrição Desse vídeo Lembrando também Que a música da intro Está aí Então acompanha o vídeo até o final Se você acompanhou Não me pergunte qual é a música Entre aí na descrição Para de ser preguiçoso E vai pegar a música Que já está o link lá Para você poder Escutar pelo YouTube Se você quiser baixar Fique à vontade Então Desde já Vem agradecer a todos vocês Vem falar que vocês são muito foda Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Forte abraço E Fui Tchau Tchau